Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais Seja bem-vindo ao canal Dicas e Tutoriais Online pra vocês E mais uma dica aí, o WhatsApp atualizou e tem mais um recurso aí Que pode ser muito útil aí pra quem manda áudio no WhatsApp Pra quem não curte escrever muito ali, você pode estar mandando áudio Aí você sempre tem que ficar segurando o clique no áudio E o WhatsApp querendo melhorar isso fez uma nova função Eu vou mostrar pra vocês agora Quando você abre o WhatsApp e você quer mandar um áudio O que você vai poder fazer agora? Em vez de você ficar segurando o clique aqui Você vai pegar, clicar no áudio e arrastar o seu dedo para cima Ele vai aparecer um cadeadinho aqui em cima Enquanto esse cadeadinho estiver habilitado, aparecendo Você vai poder, não vai precisar colocar o dedo, ficar apertando o dedo no áudio Ele vai gravar o seu áudio até que você envie Então vou mostrar pra vocês aqui Segura o áudio e arrasta pra cima O que vai acontecer? Como eu estou usando o gravador de tela Não vai dar muito certo Mas basicamente é isso O cadeadinho vai aparecer aqui E começa a contagem igual está acontecendo aqui agora No meu caso não vai funcionar Porque o gravador da minha tela Já está usando o microfone Então não tem como usar duas vezes Mas faça aí que você vai entender Esse cadeadinho que apareceu e apagou aqui Você vai entender que ele vai ficar ali E aí na hora que você terminou de falar Você envia Aqui, como eu disse, excluiu Porque eu já estou usando o gravador Pra poder gravar esse vídeo tutorial Mas basicamente é isso Você vai segurar o dedo e arrastar pra cima Tá vendo esse cadeadinho que apareceu aqui em cima Vamos fazer de novo pra vocês entenderem Na hora que esse cadeadinho Ele vai ficar piscando aqui Igual ele ficou e apagou E aí a contagem do áudio começa a ser contada Se você falou algo errado Ah, vou cancelar Você clica em cancelar Mas se você terminou o seu áudio Provavelmente você pode falar aí Ilimitado ou até mesmo Os 15 minutos que tem O WhatsApp permite você gravar áudio de até 15 minutos Então você envia Clicando aqui Muito legal o recurso Creio que é muito útil Às vezes você está falando Segurando o dedo aqui No microfone E acaba que você Escorrega o dedo E cancela E aí acaba que o áudio vai Então agora esse recurso Do cadeado Que aí você vai arrastar pra cima Ele vai manter Senão vai precisar Segurar o dedo E ele vai gravar Tudo até o que você envia Ou cancele o áudio Então é um recurso muito bacana Muito bacana mesmo Se inscreva no canal Olha que fácil Tutoriais Dicas e tutoriais Pra vocês Deixe seu like Nesse vídeo Acompanhe os vídeos anteriores Tem muitas dicas aí E segue o canal aí Ative o sininho Na inscrição Pra você receber Os novos vídeos Que eu faço Simples Porém A maioria deles São muito úteis Então vale a pena Acompanhar o canal E claro Deixar o like Pra incentivar Pro vídeo ser divulgado E é isso aí Muito obrigado Valeu Até a próxima Fui